E aí pessoal, beleza? Meu nome é Victor Matheus e você está vendo mais um vídeo aqui meu. Dessa vez está em português. E hoje eu não estou a fim de falar inglês por causa que... Todo mundo fala que... Primeiro se eu falo, só falo em inglês, 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 se não é pra cama, se não faz essas coisas, não faz isso aqui, não faz isso aqui, não faz essas coisas todas. Então, vou dizer um assunto hoje, muito importante, na vida do ser humano. O que pra você é ser negro? Pra mim, ser negro é ser forte, é ter raça, espírito, força de vontade, é ser forte, é ser capaz de vencer. Pra mim, ser negro é tudo, é paz, amor, é correria, é nós aqui no tiro, aqui é família, aqui a gente resolve tudo, a porrada, aqui a gente resolve da nossa maneira, nós fazemos esse mundo. Aqui eu tenho que me ver, mano, tá ligado? Morou? Se ligou na fita? Tá dado, então. É isso aí, é nós. Pode pá que não dá ímpar. É de quem pode, só é pra quem é de quem pode. Porque não é dinheiro pra quem não é pra quem é de quem pode. Tu, tu não pode tirar o dinheiro de ninguém. Esse aqui, ó, é o melhor rap que ninguém nunca viu. Se ligou, mano? Então, aqui temos algumas opiniões, das pessoas que são parecidas comigo, sobre o que é ser negro. Pra uma pessoa, ser negro é ser forte, é ter vontade, ter raça, espírito. E a outra pessoa, ser negro, pra ela significa estar no comando, é estar sobre todas as coisas. É ser negro. É como andar tudo. Bem, é o que ele diz. Então, mas pra você, o que é ser negro? Já soube disso uma vez? Alguém te perguntou isso? Ou você só fica julgando as pessoas por serem negras? Por que hoje em dia as pessoas discriminam os negros? Por que eles são discriminados por não fazer nada? Entendeu? Por exemplo, você vê um bandido, você fala, é negro. Alguém faz uma coisa errada, tinha que ser negro. Ou se alguém fala que é negro, que é um negro novelado, por que é isso que será? Não existe motivo pra sobrejugar as pessoas. O que aconteceu no passado, já foi um princípio de racismo. Porque antigamente, negros eram escravos. Eles trabalhavam a troco de nada. Eles eram forçados a fazer essa coisa. E quem não fazia, era punido. Mas hoje em dia, nós, negros, eu, você, será que você é negro? Mas assim, se você tem um coração de negro, você pode ouvir essa mensagem. Você e eu, hoje, podemos ter uma expressão, temos, quer dizer, podemos não, temos expressão de palavra. Nós podemos mudar esse mundo. Hoje em dia, somos todos iguais. Não existe essa de, ah, ele é negro, então quer dizer que ele tem que ter um negócio especial. Tem que ter um trabalho especial. Tem que ter alguma coisa especial. Não é obrigatório isso. Hoje em dia, tudo tem que ter igualdade. Entende isso, pessoal? E é isso que eu quero passar pra vocês hoje. Que vocês também já devem saber, mas eu estou repassando essa mensagem pra vocês ficarem mais ligados. E é isso que eu quero dizer. Se você é negro, como eu, não precisa abatir pelo que os outros vão dizer de você. Ou não precisa abatir pelo que falarem mal de você. Se falam mal, é porque tem inveja. Entendeu? Então, fique ligado. Porque ser negro não é ser aberração. Não é ser não é ser desastre da natureza. Deus criou todos iguais a semelhança dele. É isso que dizem. E é isso que podemos ver hoje em dia. Essa é a natureza. Deus criou toda a semelhança dele pra que possamos viver em comunhão. Mas hoje em dia, o que o mundo faz é diferente. Não é aquela coisa de todo mundo viver. Sempre há, sempre houve. E sempre há desigualdade nesse mundo. Afinal, sempre houve. Desde o começo. No começo, eu quero dizer assim, na época de 1500, sabe? Eu quero só descrapar. A gente entendeu o que eu queria dizer, né? E eu acho isso errado. Você pra julgar alguém por ela ser negra, por ele ser negro, ela ser negra, não existe isso. Só tudo. Deus criou cada característica pra cada pessoa. Se você é branco, tem cabelo doido, tem de olhos azuis, Deus te criou assim. Mas se você é negro, tem cabelo tem cabelo duro e tipo, sei lá, Deus te criou assim. Porque é assim que Deus quer você. Que foi assim que Deus achou melhor do que você deveria ser. Então, não tente ser uma pessoa má por ser negro. Hoje em dia, todo mundo fala, pô, tem um assaltante ali, velho, tinha que ser negro. Qual é a sua assaltante? É negro. É coisa de negro. Fez bestia? É coisa de negro. Tipo, ele tem baixo QI, ele tem que ser negro. Isso é loucura, pessoal. Isso não existe. O que acontece com as pessoas? Isso vem do próprio do fluxo do conhecimento dela. Vou falar a palavra, né? Vem do próprio fluxo do conhecimento dela. É legal. Uma palavra legal, uma frase legal. Ter o próprio fluxo do conhecimento dela. Que legal, que profunda, até me tocou, sabe? Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês. E é isso que alguns amigos meus, que são participantes comigo, vão dizer isso para vocês exatamente agora. Então, eu quero que vocês coisem o que eles vão ter a dizer. Você, cidadão, brasileiro, americano, africano, muçulmano, índia, tanto faz. Você deve lutar pelos seus direitos. Não importa a sua cor, não importa a sua raça. Você tem o que você pode. Quer dizer, você pode com o que você tem. Entendeu? Então, não importa para alguém, se alguém chegar e te humilhar. Para a sua cor ou pelo seu conhecimento. Aqui, generalizando, vamos dizer, não vamos dizer só pela cor, raça, certo? Vamos dizer, tipo, por todas as coisas em geral. Ninguém pode te prejudicar por algo que você não sabe. Ninguém pode te prejudicar por causa que você tem uma certa deficiência. Ninguém pode te prejudicar por causa que você tem uma certa cor. Por exemplo, você você é uma pessoa negra, mas colar que só tem branco. Aqui, usando como todo mundo odeia o Cristo, sabe? Por que as pessoas olham troco para você? Por causa que você é negro? Por causa que você é diferente? Você pode ser diferente de qualquer um, mas a questão é, por que eu vou te prejudicar por ser diferente? Por que você repitar a melhor coisa? Por que ser igual? Essa é a questão. Se você não pode ser igual, você é diferente. Se você acha que ser igual é ser legal, é ser igual aos outros, então quer dizer, se você vive num mundo de tolice, se pessoas vivem num mundo de tolice, você vive num mundo de tolice também? Não faz sentido. Então, pra começar por você seja diferente, não seja igual aos outros. Seja, seja, desculpa o teu português, seja quem você deverá, deve ser, e não que os outros digam pra você ser. Entendeu? Essa é o que eu tenho a dizer. E seja forte, não deixe sua guarda cair, por que se não, num momento de fraqueza, eles vão e acabam com você. é, pessoal, seja forte, continue, e vença. e assim, um dia, você fará a diferença nesse mundo. Você, eu, todos nós. Ok? Recalto Jóis, Jonas, Minas, e Minos também. É o seguinte, a parada é o seguinte, ó, é só perceber assim, não tem por que alguém te zoar, não tem por que alguém falar mal de tu por ser diferente. Sabe o que tu faz? Sabe o que tu faz? Mostra pra ele que você é diferente, então mostra pra ele que você é diferente, e faça melhor, mostra que você é melhor que ele. Entendeu? Não precisa cair na porrada, não precisa quebrar pau. Compreende? O papo reto eu tô te mandando é o seguinte, você vai e vence. Aqui não tem muito o que dizer, sabe? Alguém vai lá, te zoa, tu vai lá e zoa também. Quer mostrar que é igual? Então seja igual. Mas mostra que seja igual sendo diferente. Se iguale a pessoa, mas mostre quem é você de verdade, o que você pode e o que você tem a oferecer. É isso, tá ligado? A parada é essa. É só você seguir no esquema certo, tá ligado? Não tem por que ter medo. Quem deve não teme. Se tu deve, treme. É isso. Essa é a gíria, essa é a frase lá que tem uma música lá que não é assim. Mas eu tô só complementando aí pra deixar a bagulha informal. Formal não, pra deixar a bagulha que é questão de moral, entendeu? Se você não tiver moral, você não vai ter nada. Tu vai me escutar? Tu vai me escutar? Se for tudo, tu não me escutar. Por causa que, tipo assim, eu sou aquela pessoa que bota o comando, tá ligado? Mas não é assim que tem que ser. Não é assim que tem que ser. Então, se você aprender alguma coisa comigo hoje, então, esquece que eu tô falando aqui. É isso. Porque o meu esquema de vida é esse. Entendeu? Se eu não precisa ser assim. O que eu tô querendo dizer pra vocês é que não deixe isso agora cair. Entendeu? Se alguém for te zoar, é dizer que eu tô com inveja de você. Você não pode, não tem que ser zoado por ser diferente. você não tem que ser zoado por um defeito seu ou por uma coisa que você não consegue fazer. Entendeu? Cada um nasceu com um talento diferente. E é com o tempo que vão encontrando pessoas que têm o mesmo talento. E vai formando uma união de pessoas, tipo uma comunidade de pessoas que fazem o bagulho louco. Aí eu faço correria tudo junto aí. É só isso pessoal que eu quero dizer aqui. Por causa que não dá a viver esse mundo hoje sem ter paz. É que tu não vai precisar hoje em dia. Mas tu não tem paz, tu não tem nada. E a paz que tu que não quer é melhor você não querer mesmo. Então a paz que você não quer é melhor se não procurar por ela. Irmão? Tá ligado? É isso aí. É nóis, mano. Mana. Minos. Minas. Jones e Jonas. É ela. Então pessoal, é simples assim. Gente, eles disseram coisas diferentes, de maneiras diferentes, mas eles sempre quiserem dizer a mesma coisa. Entendeu? Não deixa alguém deixar você pra baixo. Você não pode, você não tem que entrar em depressão por causa de alguém. Você não pode sofrer bullying por causa de alguém. Isso é errado. Isso é crime. Discriminação é crime. Bullying faz parte de um crime também. Então isso não pode estar certo hoje em dia. todo mundo nasce com o mesmo direito de viver em sociedade como todo mundo. Ninguém nasce melhor e ninguém nasce pior. Tem gente que nasce melhor em condições financeiras. Tem gente que nasce pior em condições financeiras também. Mas se você perceber, se olhar no seu coração, a pessoa que nasceu em condições financeiras altas, tem a pessoa que nasceu em condições financeiras baixa, tem o mesmo grau no coração. Quem é sim de Libra sabe que a balança é a igualdade. E é assim. Que hoje em dia você vê assim, ó. Isso aqui que está na esquerda você pode ver que é as pessoas que vivem em alta classe da sociedade hoje em dia. É a pessoa que está na direita baixa classe. O que podemos fazer para esse mundo hoje em dia para se igualar? esse dia. Essa questão, você tem o direito de mudar, você tem o poder de fazer isso. Então, descubra o que você tem em você mesmo que vai salvar esse mundo. Não seja mais um, seja a pessoa. A pessoa que possa fazer a diferença nesse mundo. Porque é isso que precisa de amor hoje em dia. Eu, você, todos nós. obrigado pessoal pela sua atenção. Paz e amor. Viver em sociedade compartilhando a igualdade. É isso aí. Pode crer, né, mano? É nóis, na fita. eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Obrigado.